Sim, é isso mesmo que você leu no título, Naruto Shippuden aparentemente está de volta e a sua dublagem está confirmada. Se você é um fã de Naruto e esperou por todos esses anos por novos episódios, pode se alegrar, pois seu momento chegou. Porém, eu já deixo logo avisado que tem um probleminha nessa dublagem que talvez você não goste. Assista esse vídeo até o final, pois eu vou te explicar tudo com detalhes. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do Youtube. E agora, sem mais de longas, vamos para a notícia. E bem, como todos vocês já sabem, Naruto é um dos animes mais populares do mundo. E a sua dublagem também era muito esperada aqui no Brasil. Até porque já faz muitos anos que essa dublagem está sendo esperada pelos fãs brasileiros. Até porque em outros países, Naruto Shippuden já teve a sua dublagem concluída. Mas aqui no Brasil, por algum motivo, ela foi pausada lá no início do Shippuden. E isso, com toda certeza, irritou muita gente. Mas felizmente, acabou de sair uma notícia que eu tenho certeza que vocês irão gostar. E eu vou ler ela aqui com vocês. Naruto Shippuden pode ter retorno dublado com troca de elenco. E é justamente esse ponto que eu queria tocar aqui com vocês. Que é um pouco polêmico e muito provavelmente a maioria das pessoas não irão gostar disso. Mas eu vou ler aqui a matéria para vocês entenderem tudo direitinho. Temos uma boa notícia e uma má. Segundo a apuração do J-Box, Naruto Shippuden estaria de fato recebendo a dublagem para os episódios restantes da série. Essa é a boa. E obviamente já faz muito tempo, cara, muito tempo. Que a fandom está esperando por esses novos episódios. Então, só disso aí já é um motivo de grande alegria. Mas bora continuar. A má notícia, no entanto, é que mesmo a dublagem estaria enfrentando problemas que podem culminar numa dembandada geral de dubladores. Ou seja, basicamente é que está falando que pode ter uma troca geral de dubladores. Lembra aí da voz do Itachi, do Sasuke, do Naruto, do Kakashi. Então, pode ser que nesses novos episódios já essas vozes sejam trocadas, mesmo sendo de personagens principais. Fontes próximas ao caso informaram o J-Box que os motivos envolveriam questões de pagamento. E dubladores estariam então se recusando a voltar aos seus respectivos papéis. Mesmo tendo gravado seus personagens em alguns episódios ao longo de 2023. Isso aqui, para quem não sabe, está falando isso, que alguns dubladores de Naruto Shippuden teriam dublado novos episódios. Provavelmente o que está citando sobre Boruto, que não sei se vocês já sabem. Mas Boruto, a dublagem de Boruto, acabou de ser completada. E muitos personagens tiveram seus dubladores mantidos. Ou seja, o dublador do Kakashi, lá do Shippuden, do episódio 100, é o mesmo dublador de Boruto atualmente. E isso é algo interessante, porque dá para perceber que Boruto conseguiu manter os dubladores. Mas aparentemente, os novos episódios de Naruto Shippuden não irão conseguir fazer isso, porque já diz pagamento. Meu amigo, Naruto recentemente recebeu dublagem para todos os filmes e para o jogo lançado há poucas semanas. No jogo, houve troca de alguns personagens principais. Mas nos filmes, o elenco principal permaneceu basicamente o mesmo. Ou seja, até no jogo de Naruto Shippuden, eu vi muita gente comentando sobre isso. Isso deu uma baita, deu uma polêmica. Mas muitos dubladores também foram dublados já no jogo. Então, o anime também provavelmente não vai ficar fora disso. E isso é até um problema muito, muito grande. Porque isso aconteceu em alguns animes muito famosos aqui no Brasil e não deu tão certo. A troca de dubladores nunca é algo bom. Eu tenho certeza que você já viu uma série dublada aí. E tem um personagem que tinha uma voz durante toda a série. Mas chegou, sei lá, penúltima temporada aí do nada. Trocou o dublador e o personagem ficou muito estranha. E a mesma coisa vai acontecer se isso acontecer com o Naruto Shippuden. Se eles trocarem os dubladores... Cara, dificilmente as pessoas irão se acostumar com essas novas vozes. Eu não sei vocês. Mas é muito difícil me acostumar com a troca de dublador. E principalmente no anime como o Naruto, que já tem o Almonkota aí. Eu acho difícil o público gostar dessa troca. E o aluno que muitas pessoas tem é se a Netflix vai lançar ou não esses novos episódios que estão sendo feitos. E bem, não há nenhuma confirmação acerca disso. Mas como a Netflix atualmente detém todos os filmes, episódios, enfim, tem tudo de Naruto na sua plataforma. Quando lançar esses novos episódios, é bem provável, a probabilidade é certa. Muito possivelmente eles vão correr atrás desses novos episódios. Então, ano que vem ou no final do outro ano, é bem capaz deles já estarem lançando esses novos episódios de Naruto na sua plataforma. E outra dúvida muito interessante também é sobre quando vai lançar esses novos episódios. E bem, cara, não há nada confirmado. Mas é bem possível que seja na metade do ano que vem ou lá em 2025. Eu acredito que não irá demorar muito. Até porque já demora tanto tempo, né? Já tá tanto tempo aí esperando essa por essa dublagem. Então, acredito que vai ser lançado um pouco mais rápido do que o normal. Mas e você, o que acha dessa notícia? Curtiu que Naruto podia estar de volta? Inspirou todo esse tempo? O que acha da notícia da troca de dubladores? Comenta tudo aqui embaixo, porque eu quero ler e responder o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo até divulgado aqui no YouTube. E se você quer receber mais notícias como essa, em primeira mão já se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Ainda mais é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Fui.